Guto Ferreira cita vascaínos ao convocar a torcida do Bahia. O técnico do Bahia, Guto Ferreira, destacou a festa dos vascaínos apoiando o Vasco da Gama e espera que sua torcida faça ainda melhor. Um comentário de Guto Ferreira quase passou despercebido na entrevista coletiva, após a derrota do Bahia para o Vasco da Gama, no último domingo, 15. O técnico destacou o apoio da massa vascaína em São Januário ao longo do confronto. O comandante usou o exemplo do que os vascaínos fizeram para convocar a torcida do Tricolor para o próximo desafio, contra a Ponte Preta, na Arena Fonte Nova. Guto acredita que seus torcedores querem fazer uma festa ainda melhor como resposta. Espero que ela chegue como chegou a torcida do Vasco aqui, que empurrou 90 minutos. Tenho certeza que os torcedores do Bahia assistiram e querem fazer melhor. Tenho certeza que a nossa torcida vai chegar e nos empurrar, disse o técnico. Tchau. Tchau.